Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre análise de currículo aqui no canal, onde eu vou analisar o currículo de três pessoas e fica comigo até o final que você não vai se arrepender do que você vai ver aqui. Esse quadro, galera, é o quadro onde todo mundo aprende. A pessoa que envia o currículo aprende o que deve retirar do currículo dela, o que deve melhorar. E você também que assiste as análises de outras pessoas, você aprende com os erros e acertos dos outros. Isso é muito importante também, tá? Então, se você quiser que eu analise o seu currículo, após você fazer o seu currículo, mande pra gente. Fala aqui nos comentários que a nossa equipe entra em contato com você pra dizer aonde você deve enviar o seu currículo, tá? Então, se você quiser ver esse interesse, deixe sua mensagem aqui abaixo, beleza? Roda a vinheta pra gente começar. Antes de eu entrar no conteúdo raiz do vídeo, que é a análise de currículo, preciso dar um recado pra você, galera. Esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos grátis, papcursosonline.com.br. No Papo Cursos Online você pode fazer os cursos que você quiser. E o melhor de tudo, são todos gratuitos. É muito fácil você acessar, o link tá na descrição aqui. Você vai lá, clica lá no link, vai pro site. No site tem todas as aulas. Lá no site você vai colocar os seus dados e depois você vai pra página que tem todos os cursos disponíveis. Daí é só você escolher o seu curso, clicar nele lá, já vai pra uma página que tem todas as aulas de curso já gravadas. É só você baixar sua postilha e começar a estudar. No final, quando você terminar de assistir todas as aulas, você vai fazer a sua prova. Se você passar na prova com nota 7 ou mais, você vai poder comprar o teu certificado. Atualmente o preço do certificado é R$29,90. E daí eu vou te dar agora um cupom de desconto pra que você possa fazer o seu primeiro curso com desconto no nosso site. É o cupom de desconto PRIMEIRA VEZ. Esse cupom aqui, você vai digitar ele na hora da compra, da primeira vez, e o seu certificado vai cair de R$29,90 pra apenas R$14,95, tá? É a nossa oferta aqui pra você aproveitar o nosso site. Você vai ver que vai ser muito valioso pra sua vida e você vai poder aproveitar esses cursos no seu currículo também. Pra deixar um currículo cada vez mais forte, beleza? Então, faz isso. Agora eu vou analisar o currículo de três pessoas. No vídeo de hoje, eu vou fazer a análise do currículo da nossa amiga Daniele Regina, tá? Ela é da cidade de Paraupebas, Pará. Vamos analisar também o currículo da nossa amiga Graziele Passos. Ela é da cidade de Valença, Bahia. E também vamos analisar o currículo da nossa amiga Mayene Sobrinho. Ela é da cidade de Santinês, no Maranhão, tá? Vamos começar pelo currículo da nossa amiga Daniele Regina. Ela utiliza aqui um layout de currículo que eu não aconselho muito, tá, pessoal? Primeira coisa, ela colocou foto em currículo, tá? Paula, você é uma pessoa bonita. Tô vendo que você é uma pessoa bonita. Mas não se coloca foto em currículo, tá bom? Não coloca foto em currículo, tá certo? Só coloca foto em currículo se a empresa solicitar. Se a empresa solicitar que você coloque foto em currículo, você coloca. Se não, não coloca, beleza? Esse modelo de currículo aqui, pessoal, de duas colunas, eu não recomendo. Eu recomendo que você utilize um modelo de currículo que é de cima pra baixo, né? Apenas uma coluna, porque fica mais agradável. Daí ela colocou aqui o nome, começa com os dados pessoais, depois ela vem com o objetivo de ter a oportunidade de desenvolver-me profissionalmente, colocando em prática aspectos abordados em sala de aula, fazer um trabalho em equipe, colaborando assim. Falou um monte de coisa, mas não falou nada. Então, retira esse objetivo. O objetivo tem que ser claro. Qual é a área que você quer atuar naquela empresa? Eu tô mandando o currículo pra tua empresa, pra essa área. Atuar como auxiliar administrativo na sua empresa, não dispõe de curso na área. Pronto, acabou, beleza? Depois vem escolaridade, ensino médio completo, formação, curso de auxiliar administrativo, papo curso, curso de recepcionista, curso de frentista, em andamento, curso profissional de auxiliar administrativo, instituto mix, tal. Ela coloca aqui quatro cursos de um currículo, né? Ensino médio completo e apenas quatro cursos. São poucos cursos, né? Nossa recomendação é que você tenha... A nossa regrinha é assim, ó. Cinco cursos abaixo é um currículo muito fraco. Entre cinco e dez cursos é um currículo fraco ainda. Deixou de ser muito fraco, mas ainda é fraco. Um currículo entre dez e quinze cursos é um currículo bom. Já dá pra você começar a entregar, é competitivo. E acima de quinze cursos é um currículo excelente. Se ela só tiver esses cursos no currículo dela, é um currículo fraco ainda, né? É bem fraquinho ainda. Mas se ela tiver algumas experiências na área, já deixa o currículo um pouquinho mais forte, entendeu? Então vamos lá. Daí ela vem com experiências, festeburg lanches, atuação auxiliar de cozinha. Não é na área que ela tem os cursos. É Bela Massa Pizzaria, atendente e auxiliar de cozinha também. Já tem duas experiências como auxiliar de cozinha aqui. Então é interessante se ela quiser conquistar um emprego mais rápido, seja nessas áreas, né? Empresa Espaço Terapêutico Vida Natural, área de atuação recepcionista. Tem uma experiência como recepcionista também. Recomendação pra você, minha amiga Daniela e Regina. Assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo, o link tá aqui na descrição. Assiste esse vídeo. Baixe o modelo de currículo que eu recomendo lá no vídeo, tá? Faça mais cursos. Pelo que eu percebo, você é uma pessoa que é mais pra área comercial, área administrativa, né? Gosto mais de atendimento e tal, essas coisas. Então foca cursos nessa área. Faz lá atendimento ao cliente, nosso site. Operador de caixa, atendente bancário, oratório pra você aprender a se comunicar mais, marketing pessoal. Todos esses cursos que vai agregar pra você pra área de atendimento ao público. Eu já tenho um vídeo aqui no canal dizendo os melhores cursos pra trabalhar em lojas. Como Magazine Luiza, lojas americanas. Como trabalhar na loja Magazine Luiza e lojas americanas. Você acha que é cursos voltados pra essa área? Você vai pesquisar esse vídeo aqui no canal. Você vai ter vários cursos que eu recomendo pra área de vendas, entendeu? Muito legal pra você, beleza? E vamos trabalhar mais esses cursos, tá? No seu currículo e deixar claro qual é a área que você quer. Essas paradinhas aqui não precisa você colocar em currículo, né? Porque isso aqui todo mundo se auto-tilogia em currículo, beleza? Então minha recomendação pra você já está dada. Vamos pra nossa próxima análise. Graziele Passos de Souza. Ela entra com o objetivo, deseja aplicar a minha dedicação, empenta, tal, tal. Falou um monte de coisa também, mas da mesma forma, como a nossa amiga Daniele, ela também erra nisso. Não pode ser um objetivo genérico. Teórico Acadêmico, Ensino Médico Completo, Experiências Profissionais de Floricultura, Flores de Cia, 2020, 2021. Casa do Eletrônico, Balconista, passou quatro anos trabalhando e um ano como vendedora. Área comercial, né? No caso, ela. Cursos complementares, apenas três cursos, muito pouco, disponibilidade do horário. Graziele, recomendação pra você, fazer mais cursos. Seu currículo tá muito fraco ainda. Não tá um currículo de abrir os olhos quando a pessoa recebe ele. Então, recomendação. Aproveite que você já tem essa experiência na parte comercial. Faça mais cursos pra essa área, tá? Baixe o modelo de currículo que eu recomendo no vídeo aqui abaixo. No link da descrição tem como fazer um currículo passo a passo. Baixe esse modelo de currículo e faça nesse estilo, entendeu? Aproveite pra fazer mais cursos. Intensifique. Seu currículo tem que ter muitos cursos. Você tem que focar isso, beleza? E conforme eu tô falando, né? Aproveite essa experiência, que é a parte comercial que você tem. Faça mais cursos voltados pra essa área. Que certamente você vai chamar a atenção de grandes empresas que precisam de bons vendedores. E nossa última análise de hoje. Maiene Sobrinho Carvalho. Santa Inês. Maranhão. Ela tem aí seus 22 anos. Também erra no objetivo. Tá vendo que ela não fala a área que ela quer. Isso é muito comum, galera, esse erro. Polaridade. Ensino médio completo. Curso de qualificação profissional. Informática básica. Marketing e vendas. Atendimento ao cliente. Operador de caixa e oratória. Tem cinco cursos. Pode fazer mais cursos ainda, certo? Tem que fazer mais cursos. Cinco cursos são poucos, né? Dela vem Vila dos Pais. Caixa. Nove meses. Lucas Confecções. Vendedora. Tem dois anos de experiência aí, mais ou menos. Área comercial. Tem cinco cursos. É um currículo que eu... Se ela tivesse somente esses cinco cursos, seria um currículo muito fraco. Mas como ela tem algumas experiências na área também, já deixa um currículo bom, entendeu? Dá pra você distribuir esse currículo, minha amiga Maiene. Não pare de se qualificar. Daqui a dois, três meses, eu quero ver você com um currículo muito melhor. Com 10, 12, 13 cursos em um currículo. Use e abuse dos cursos e do site do Pai Pro Cursos Online. Galera, é barato pra que vocês se preparem. Porque o curso lá, você vai fazer gratuito e vai pagar apenas o certificado. R$29,90 é muito barato pra uma qualificação que a gente entrega pra vocês, certo? Aproveitem isso. Deixa o currículo de vocês realmente turbinado. Pra quando você mandar pra uma empresa, o empresário olha pro currículo e fala Caramba, essa pessoa é boa. Vou ter que chamar pra entrevista. Essa é a reação que eu quero que os empresários tenham na hora que ele receber o seu currículo, tá? Então, aproveita. Então, pessoal, aqui foram três análises de currículo. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu analise o seu também, manda o seu comentário aqui que a nossa equipe entra em contato com você, beleza? E me fala aí, qual desses três currículos você achou mais interessante que você contrataria para a sua empresa? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho